Mano, olha esse vídeo, velho Parece que vai ter um desenho animado do nada, tá ligado? Fiz um bagulho muito engraçado nisso, saca aí, saca aí Tem uma Glock esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado, inveja, consome Bate de frente, porra, tu não é homem Calibidosa, só falo de ama Deve ser pra lá, só durmo com ela Eu amo minhas cara, não amo mais ela Fuck Bic, salve mano pra é dela Ano passado sabe eu sumi, mas eu Botei, mas tô por cima Eu tô fazendo por meus irmãs Me trairão do eu no coração Eu não acho que eu seja bom Mas eu já fui pior Hoje eu conquisto botando meu dom Eu era teen prior Fogo nos assusta, assim que é bom Mente consumida por essa eva Quem não quer roupa de guarda sua pedra O que tem no meu pecoço, o nego te cega Eu desvio esse tiro e ainda pulo tua inveja Eu tô em Cancun Te tiro de tudo A grana eu faço Tem uma Glock esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado, inveja, consome Bate de frente, porra, tu não é homem Calibidosa, só falo de ama Deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo mescara, não amo mais ela Fuck Bic, salve mano prega Tudo azul, céu, carro faz luz Bala na mente, ouro no dente Sou tintário, sou imaginário Sou no cast, Mário Te ganhei, otário Um, dois, três, quatro Feijão no pato Tem uma Glock que esperar Duas Mac, 10 com o pente estendido Quiser bater de frente, ficar estendido Pra me atravessar, tu tá fudido Eu vou te dar logo um novo umbigo Mas de gay, mano Mas eu sou o violeto e tenho grana Se ele vai virar um animal Vejo as dona de casa, passa mal, hein Tô com a daco na minha mochila Rapariga esperando por mim Milhares de fãs que gritam meu nome Eles querem mais do tuezinho Arranca um pedaço dessa minha vida louca Ali não é vício pra mim Inveja, dinheiro e vivência pra mim Tudo que é bom tem amor Eu tenho consciência, mas o carro faz burro Bala na mente, ouro no dente Sou milionário, extraordinário Te ganhei, otário Uou, uou, uou Tento que gire esse jean Uou, uou, uou Tento que glória eений,이라서 que l 토 pra mim Obrigado.